Sexta-feira chegou, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia e agora nosso quadro do INSS. Gilson Cardoso Alves já aqui ao meu lado com boas notícias em mãos e a gente pode inclusive começar com elas para inspirar os nossos telespectadores a participarem do nosso quadro. Boa tarde para você, Gilson. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde a todos. Realmente, Luciana, é o caso da senhora de Fátima, Maria de Fátima da Silva, do senhor Lázaro Costa e da senhora Joana Silva. Os casos já resolvidos são pessoas idosas e esses pagamentos já estarão disponíveis na rede de Boa Batalha. Gilherinho na conta, aguardando nós aqui os convites para os almoços de sábado, né? Esperar chover primeiro, né, Luciana? Almoçar, como falou desse. E vamos lá então, quem sabe você também pode conseguir resolver o seu caso, como está querendo esse telespectador que você acompanha agora. Meu nome é Joseph, eu estou há mais de quatro anos junto com meu pai, lutando com o INSS, um processo, um recurso administrativo para aposentadoria de tempo de serviço. Porém, só fica redistribuindo de área em área e não implementa o benefício para ele. Meu pai está desempregado, passando por situações difíceis. Liga um 135, tem que guardar. Vai presencialmente, tem que aguardar. Ninguém sabe o telefone da área responsável para a gente cobrar diretamente. É, realmente, Luciana, esses processos administrativos que já houve o trânsito em julgado lá pelos colegiados, sexta junta de recursos, bem como o Conselho em Brasília, há sim uma demora na implantação. Essa fila de implantação, ela estava centralizada na superintendência regional, em que abrange os 11 estados da federação, inclusive o Distrito Federal. Agora, a superintendência fará distribuição, é descentralização dessas tarefas. Se esse processo for aqui de Goiás, retorna aqui para Goiânia. Agora, se for de um outro estado, irá para aquele estado. E, possivelmente, com essa descentralização, andará mais rápido essas implantações. E você aí, tem alguma pendência com o INSS? Quer uma orientação do Gilson? Faça um vídeo como esse aí que a gente vai ver do telespectador. Meu nome é Marise, dia 2 de outubro eu vou completar 63 anos. Trabalhei uns 6, 7 anos de contrato para a prefeitura. Agora que eu estou na idade de aposentar, eles negaram porque falta anos de contribuição. Porque eu pagava autônomo, o ano que eu trabalhava de contrato, eu não pagava porque eu achava que a prefeitura pagava o INSS. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer, ver se eu consigo me aposentar. É, realmente, para que a pessoa tenha direito à aposentadoria, no caso da mulher, a necessidade que ela tenha, no mínimo, 61 anos e 6 meses para esse ano de 2022, a partir de 2023 já será 63 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Agora, o que tem que se verificar? Se ela já tem esse tempo de contribuição de 15 anos e houve essas contribuições, houve desconto no contra-cheque dela lá junto à prefeitura, isso não é problema dela, é problema da prefeitura, que ela pegue essa documentação, informando que houve esse desconto para o INSS e, possivelmente, ela buscar também um auxílio jurídico junto à defensoria pública para haver a possibilidade, tanto na esfera administrativa como mover uma ação na esfera judicial. O que você tem a dizer, Gilson, para a avó do Gabriel Pereira de Formosa? Ela tem 59 anos, deu entrada na aposentadoria dela, já vai fazer um ano e, até hoje, não sai a resposta. E aí, qual é a saída? É, Formosa, ela pertence a uma outra gerência executiva lá do Distrito Federal, mas nós estaremos verificando esse caso, Luciano. Qual que é a orientação que nós repassamos para essas pessoas? Se já tem mais de ano, é muito tempo que essas pessoas façam registro na ouvidoria geral da Previdência, a ouvidoria recebe essas reclamações e repassa para os coordenadores dessas centrais de análise. Tanto lá, a nível, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas podem estar utilizando, sim, da defensoria pública também para verificar, a defensoria pública notificará o INSS e exigirá uma resposta rápida sobre o andamento desses processos. A Maria do Rosário quer saber o que ela pode fazer. Tem um irmão deficiente, ele tem o BPC, agora meu marido entrou com a aposentadoria porque está com câncer e foi negada porque a renda ultrapassou o limite por pessoa. E aí? Olha só, se já tem um que recebe o amparo assistencial, se ele requeriu esse amparo assistencial também a ele, o amparo assistencial de um deficiente não impede a concessão de um outro. Da mesma forma, o amparo assistencial ao idoso. Se já tem um idoso que recebe o amparo assistencial, não impede a concessão do outro. O que acontecia antes lá de 2020, Luciana? Muitas das vezes, um segurado, um idoso, recebia uma aposentadoria. E aí a esposa requeria esse amparo assistencial, isso era impeditivo para a concessão desse amparo assistencial. Hoje, não. Se foi indeferido lá, mesmo que a pessoa deu entrada na justiça e essa ação não foi procedente, ela pode sim fazer novamente de agendamento de um amparo assistencial ao idoso agora, que da lei dará direito a ela com essa renda de aposentadoria no valor de um salário mínimo do esposo. E ontem nós fizemos uma reportagem aqui, bem completa, sobre a grana que está sendo liberada, tanto na Caixa Econômica Federal, quanto no Banco do Brasil, daquelas pessoas que acionaram a justiça para receber BPC, aposentadoria, pensão. E a pergunta agora vem da Marlene de Oliveira sobre isso, o pagamento dos precatórios. É só para quem entrou com ação na justiça pedindo a revisão do benefício ou todos têm direito? Não, todas aquelas pessoas, Luciana, que ingressaram com ação na justiça, a princípio o INSS implanta o benefício a partir de agora para frente e fica os atrasados. Se esses atrasados for superior a 60 salários mínimos, aí paga-se empregatório, ou seja, no próximo ano. Se é inferior a 60 salários mínimos, paga-se através de RPV. As pessoas podem fazer a consulta lá pelo site do Tribunal Regional Federal, aqui na primeira região, no trf1.jus.gov.br, ou em qualquer outro tribunal. São seis tribunais regionais em todo o Brasil. Onde o processo dela estiver tramitando, ela pode fazer a consulta pelo número do CPF para saber quando será pago esse precatório ou esse RPV. A princípio ela já começou a receber o benefício administrativamente, os atrasados que é pago através de precatório. Seja uma ação inicial, seja uma ação revisional, qualquer valor que ela tem direito a receber junto ao órgão público. Isso, isso. E corremos o risco na próxima sexta-feira de não termos a participação do Gilson, porque ele é o maior jogador da Mega Sena e o mais confiante. Acha que vai ficar milionário. Boa sorte para vocês, Gilson. E se eu ganhar, eu encerro minhas participações de INSS, né, Luciana? Obrigado, Luciana. Obrigado, Lucílio. Um excelente final de semana todo. Vai ser um prazer te manter aqui mesmo, milionário. Tchau, tchau, Gilson. Bom final de semana.